Boa noite a todos, eu me chamo Marcel Lertal, sou atual vice-presidente do CREMERG, nosso presidente está nos representando em Brasília, eu estou aqui representando o presidente do CREMERG, gostaria de agradecer a presença de todos, parabenizar aqui a doutora Célia, parabenizar os organizadores do evento, doutor Eduardo Emery, doutor Roberto Almada, doutora Luizane e tenho certeza que o evento vai ser muito proveitoso para todos, um tema de extrema importância, extrema relevância e não tem nada melhor para o combate ao Covid do que informação de qualidade. Eu não vou me alongar muito aqui, vou passar a palavra para a doutora Célia, um excelente evento para todos. Obrigada Marcelo, nós aqui no CREMERG temos uma preocupação muito grande em relação a boa informação e as câmaras técnicas procuram sempre trazer os assuntos mais pertinentes e atualização constante. Eu estou hoje responsável pela Câmara Técnica de Patologia Clínica e nós tivemos a oportunidade de trazer um tema que é o diagnóstico laboratorial da Covid enquanto suas interpretações e cuidados. Nós tivemos esse tema justamente por conta de tudo que estamos vivenciando e ainda pairam muitas, muitas dúvidas para o médico clínico no seu dia a dia. Então vejo que é um tema extremamente pertinente ao que nós estamos vivendo agora e fiquei muito feliz em saber que houve uma grande procura dos colegas. Isso é sinal que realmente queremos maiores informações e nada melhor do que nosso coordenador da Câmara Técnica, doutor Roberto Machado Almada Horta, que trouxe exatamente o tema para que nós discutíssemos hoje e seus convidados que eu vou citar agora. Doutor Roberto Almada Horta, ele é um médico especializado em patologia clínica e foi chefe do serviço de patologia clínica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual eu também pertenço. E nós temos como a primeira palestrante a doutora Luzane Vieira, que é também médica patologista clínica da Universidade Federal de Minas Gerais, representante regional da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, lá no estado de Minas Gerais. E temos como segundo palestrante o nosso colega, membro da Câmara Técnica também de Patologia Clínica aqui do CREMERGE, que é o doutor Eduardo Emery, que atuou como professor assistente de imunologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e também médico patologista clínico. Eu passo agora, então, a palavra para o nosso coordenador da Câmara Técnica, agradecendo por organizar esse evento e nós vamos aproveitar muito, tenho certeza. Obrigada. Bom, eu sou o Roberto, muito obrigado pelas palavras. Eu quero, primeiramente, dar boa noite a todos os colegas e os futuros colegas que estão inscritos aqui no nosso evento. Dar boa noite à doutora Célia, nossa conselheira e responsável pela Câmara Técnica. Boa noite ao doutor Marcelo, boa noite à doutora Luzane, doutor Emery, velhos amigos, velhos parceiros de muitos tempos atrás. Quero agradecer, em nome da Câmara Técnica de Patologia Clínica, ao nosso presidente, doutor Walter Palles, e ao nosso vice-presidente, que é coordenador da Educação Médica Continuada do CREMERG, e à doutora Célia Regina, que nos apoiou muito e nos incentivou a fazer esse evento. Agradeço pela oportunidade de nos ceder esse espaço tão importante para a patologia clínica, ter a oportunidade de apresentar a sua visão dos aspectos técnicos, científicos, no diagnóstico da COVID. Então, eu quero agradecer também à equipe do CECAT, do CREMERG, pelo apoio técnico, no nome da senhora Rose e do seu Jonatas, que nos apoiaram aí nesses dias e nessa organização. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui e espero que a gente tenha um evento que seja bastante proveitoso a todos. Dentro da nossa organização, primeiramente, a doutora Luizane vai ter a palavra para falar sobre diagnóstico molecular e, a seguir, o doutor Emery, que vai falar sobre a parte sorológica. As questões devem ser feitas a partir do QIA e a gente, ao final, terá aproximadamente um tempo de uns 15, 20 minutos para que a gente possa fazer um bate-papo e responder as questões dos colegas. Ok? Então, agradeço a todos, mais uma vez, por estar aqui nesse evento, nos prestigiar. Espero que a gente tenha um evento bastante positivo para todos. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Luizane para começar o nosso programa. Obrigada, Roberto, e obrigada ao CREMERG, aos colegas do Rio de Janeiro. É uma honra para mim estar aqui nesse evento e também até uma surpresa, porque geralmente eu assisto a Globo News e eu não vejo patologista clínico falando de exames de laboratório, sem desrespeitar nenhum colega, mas eu vejo que a gente não foi descoberto ainda. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês, doutor Eduardo Emery, que me convidou. E eu também espero passar um pouquinho da visão que a patologia clínica tem do diagnóstico laboratorial da COVID. Então, já me apresentaram, vou pular essa parte. Eu fiz questão de copiar isso aí para guardar nos meus históricos esse evento, que eu acho que realmente, para mim, é muito importante representar a patologia clínica nesse tema. E tem uma coisa do Guimarães Rosa que se aplica muito à COVID, que é eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então, eu vou falar coisas aqui que talvez eu saiba, algumas que eu desconfio e algumas que ninguém sabe e que a gente vai saber à medida que a ciência evoluir e que os estudos evoluírem também. Então, é só para lembrar que a gente está vivendo um recorde de novas infecções. O Brasil está tendo uma queda recente da média móvel, mas a gente tem que ver o efeito do feriado e tudo mais. E, como já disseram, o Brasil tem 27 pandemias, uma para cada estado. E também a gente está vendo novos casos na Europa, na França, na Espanha, na Alemanha, em outros países, Portugal. Então, a gente sabe que a pandemia vai nos acompanhar durante um bom tempo e é bom que a gente saiba lidar com ela. Aqui tem um número da OPAS de profissionais da saúde que já foram atingidos pela COVID-19. O maior número de profissionais da saúde foi no continente americano. O Brasil teve 270 mil casos em profissionais da saúde. E aqui está a doutora Ângela, que foi uma patologista clínica, que faleceu de COVID-19 em julho. E eu só queria prestar homenagem a ela aqui. Então, essa tela, eu acho ela muito interessante, é da Johns Hopkins. E a gente está vendo o Brasil lá naquela setinha azul. O que significa isso? Essas bolinhas verdes são a testagem de cada país. Então, quanto mais o país testa, mais ele está à direita. Então, quanto mais o país está à esquerda, menos ele testa. E quanto mais baixa é a positividade, isso significa que a abrangência da testagem no país é boa. Estima-se que, se tem uma testagem maciça interessante no país, a positividade dos testes de PCR tem que ser menor que 5%. E a gente vê que o Brasil tem 50% de positividade dos testes de RT-PCR. Talvez mais ou menos, dependendo do lugar. Então, o Brasil ainda faz pouco teste. A gente está fazendo 36 testes por 100 mil habitantes. Com uma positividade altíssima, querendo dizer que a gente não tem a abrangência da testagem suficiente para testar muitos negativos. Então, quando a gente está a ter 50% de positividade, nós estamos perdendo muitos casos. Com relação aos exames moleculares, e a RT-PCR é um exemplo, a gente tem alguns conceitos básicos importantes. Um deles é a carga viral, que é o número de partículas virais que o indivíduo elimina na respiração. E, basicamente, falando, cantando e tal. E que é a causa da maior parte das infecções. A fase pré-assintomática, a COVID é diferente de outras viroses. A gente tem uma fase pré-assintomática com a eliminação de vírus infectante. E a gente, então, testa pessoas assintomáticas e encontra o coronavírus. E isso é o lado que deveria ser mais utilizado no Brasil e não é. Que é testar o assintomático, buscar casos de contactantes e isolar esses contactantes para diminuir a transmissão. O pico, como todo mundo já sabe, na primeira semana, em torno do quinto dia de sintomas, quando a pessoa vai ter sintomas, que não são todos. Então, a magnitude e a duração da eliminação de vírus tem correlação com a gravidade da doença. E a RT-PCR, ela tem, então, um funcionamento, que eu vou mostrar depois, em que a gente obtém ciclos necessários para positivar. Quanto mais cedo na PCR é ela positiva, mais maior a carga viral. É inversamente proporcional. Então, a gente tem a dose infecciosa, não é minha especialidade, mas a gente sabe que quanto maior for a carga infecciosa que a pessoa recebe, maior a chance de adoecer e de ter a doença grave. E a gente elimina vírus falando, cantando, e aí a questão do uso da máscara, que é muito importante. E existe um conceito também, que é o do vírion. A gente pode ter, na COVID, a eliminação de vírus mortos, partículas de vírus mortos, de células que estão descamando e morrendo, e a gente pode ter o vírus infectante, que é a maior concentração nessa fase pré-sintomática e na primeira semana após os sintomas. E pode ter uma eliminação longa de RNA, que é a fita única do vírus da SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2, mas que pode não ser infectante. Mas que a PCR também detecta por um tempo grande. E isso, às vezes, gera um certo estresse. Quer dizer, a pessoa já se recuperou da COVID, mas se fizer um teste, a RT-PCR é tão sensível que ela é capaz de detectar pequenas quantidades de RNA de vírus mortos. Aqui está o famoso coronavírus, todo mundo já o conhece muito bem. É só para mostrar que ele é uma fita única de RNA e envolta num envelope, numa membrana lipídica. E a gente tem aqui a proteína Spike, que o Emery vai falar bastante dela. E a gente tem também a proteína de núcleo capstídeo, que se há nela com RNA dentro do envoltório do vírus. E ele tem uma membrana lipídica que ficou famosa, porque com o sabão e com o álcool essa membrana se rompe e a gente obtém a higienização das mãos. Então, para entender a RT-PCR, é importante a gente saber que esses mesmos componentes do vírus vão ser usados para serem detectados molecularmente. Então, o E do envoltório do envelope, que é uma proteína estrutural, o gene RD-RP, que é um... E faz também um controle interno, que não é muito importante para quem não é de laboratório. Aqui eu não quero me deter muito, não é muito laboratorial. É só para mostrar que a gente pega uma amostra, geralmente respiratória, extrai e purifica o RNA, transforma o RNA em DNA, vai para uma reação em cadeia da polimerase, que é a PCR em tempo real, onde esse ADN vai se ligar na hora que ele vai sendo replicado com um marcador fluorescente. E a cada ciclo em que a gente abre o DNA e sintetiza novas moléculas, a cada ciclo desse a quantidade de DNA vai aumentando. E aí a gente vai ter uma fluorescência, que a gente vai chamar então de positivo ou de negativo, e a gente também vai saber o ciclo em que isso aconteceu, se tinha mais RNA de vírus ou menos. Normalmente a gente não libera para o médico o CT, que é o ciclo, mas em trabalhos científicos vocês vão ver bastante esse ciclo do diagnóstico. Então o caso confirmado pela OMS, segundo a OMS, é uma pessoa que laboratorialmente tem o SARS-CoV-2 detectado, o RNA. Então é um caso em que o exame laboratorial muito importante é chamado de padrão ouro. Os tempos de positividade eu já mencionei, e a gente tem hoje, à medida que o tempo de acompanhamento da infecção aumenta, a gente vai tendo relatos de eliminação mais prolongada de vírus e de RNA de vírus. A gente vai ver isso mais à frente. Então o que acontece de problema mais frequente com o RT-PCR? É o resultado falso negativo. Então é a sensibilidade clínica, que ela vai mais ou menos de 70% a 80%, tem pessoas que relatam que é 100%. Então o falso negativo, ele pode ser repetido. Então, por exemplo, se o paciente tem uma clínica e eu tenho um resultado negativo, aquele resultado pode não ser definitivo, pode ser necessário repetir. Mas a gente sabe que isso tem um custo também. Existe um trabalho de Zang, que é muito clássico, em que ele gastou 5 RT-PCRs consecutivos para ter 100% de sensibilidade do exame, em pessoas que eles tinham certeza do diagnóstico, clinicamente e radiologicamente. Então isso quer dizer para nós que um único resultado negativo de RT-PCR não exclui nem infecção de assintomático, nem de sintomático. Recentemente a UFRJ teve uma reportagem, inclusive na Globo News mesmo, em que 20% de pacientes, eles seguiram por muito tempo, estão seguindo ainda, e tiveram 30 dias com 20% de pessoas com RT-PCR positivo. E tiveram uma paciente positiva já há 5 meses, inclusive com replicação. A gente só consegue saber se o vírus está viável fazendo cultivo celular, e nessa paciente isso foi feito. Então isso pode gerar algum tipo de questionamento de transmissão mais prolongada. Com relação à fase pré-analítica, isso aqui é bem clássico nos pacientes com diagnóstico inicial, com sintomas de trato respiratório superior, o clássico é a naso-faringe, a oro-faringe, e hoje a gente já tem coleta no nariz, com cotonete no nariz, que é a chamada mid-turbinate dos americanos, e a gente está tendo muito sucesso com saliva. É uma coisa que está sendo um pouco surpreendente, mas um grande número de vírus na saliva, e uma facilidade de coleta, sem usar aquele suave no nariz, sem aquele custo do suave que às vezes ele falta. Então isso está sendo uma coisa interessante. Os casos graves, escarro, lavado, aspirado, outras amostras, eu chamo a atenção para fezes. Vem sendo descrita a possibilidade, inclusive, de transmissão fecal da COVID. Aqui eu trouxe um exemplo de um coletor de saliva, esse é americano, e as vantagens, né? A biossegurança, o paciente pode coletar sozinho, o recipiente não é tão complicado de obter como o de suave nasal, e a saliva tem se mostrado bem estável em temperatura ambiente, três dias. Poderia ser uma boa amostra para programas populacionais. Esse é o trabalho que saiu no New England recentemente, e eles mostrando que as amostras de saliva mostraram uma positividade maior do que a de naso faringe. Isso é uma boa notícia. Eu preferi trazer assuntos recentes da COVID, não que a gente não possa discutir. Um deles é o que está acontecendo agora, que são as testagens de tranquilização. Ou seja, a pessoa não tem sintoma, mas ela quer visitar um parente idoso, ou ela quer fazer uma viagem. Porque o que acontece com a COVID, com os assintomáticos? A COVID não funciona igual a influenza. Ela é chamada, ela é considerada que ela tem um fator de dispersão baixo. 10% dos casos responsáveis por 80% das transmissões. E estudos feitos com coabitantes de doentes, mostrando que 60% a 90% não adquirem a infecção, mesmo coabitando com o doente. Então, isso faz com que realmente as medidas para evitar eventos com muita gente são muito importantes. Então, o que a gente está vendo no Brasil agora, tudo indica que pode acabar mal realmente. Então, a testagem tranquilizadora, o Ashurans Test dos americanos, ela está sendo cada vez mais usada em hospitais, para internar em áreas COVID-free, se é que isso existe. indústria de entretenimento, para filmagens e tal, esporte, em asilos. E a gente acha que isso vai crescer muito quando as universidades e as escolas precisarem voltar a funcionar. E segundo o CDC, 40% das infecções ocorrem a partir de indivíduos assintomáticos. Então, daí a importância da testagem maciça do doutor Tedros da OMS. Testar, testar, testar. E o Brasil não está testando, 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 como deveria. Então, o paradoxo da transmissão, eu já mencionei, os super spreaders. Então, o que eu posso dizer? Que o RT-PCR é um bom exame para essa testagem tranquilizadora. A gente tem falsos negativos e sintomáticos em até 20%, mais ou menos. E a carga viral diminui à medida que vai se afastando o dia do início dos sintomas. Então, por exemplo, eu vou ter mais falsos negativos cinco dias antes do início dos sintomas, essa positividade vai subindo e ela aumenta até o quinto dia depois dos sintomas. Então, a gente vai ter assintomáticos com carga viral e com RT-PCR positivo, dependendo da fase. Então, como isso leva uns nove dias, é considerado que testes semanais podem ser suficientes para surpreender a maior parte dos positivos. E como a gente sabe, eu já falei, o teste negativo não garante que a pessoa não esteja infectada. Mas o teste negativo de RT-PCR pode indicar que ela tem um risco baixo de transmissão. Outro tópico que está vindo aí é a questão dos testes de antígeno. Em vez da gente pesquisar a molécula de RNA, a gente vai pesquisar moléculas proteicas geradas pelo SARS-CoV-2. Esses testes, em geral, são rápidos, são de 15 a 30 minutos o resultado, tendem a ser mais baratos e tendem a ser disponíveis em laboratórios não tão bem aparelhados como os laboratórios para exame molecular de RT-PCR. E eles estão considerando hoje, tem uma grande linha de pesquisa, de que é melhor fazer muitos testes não tão sensíveis quanto a RT-PCR, mas que o resultado seja rápido. Então, aqui eu trouxe um exemplo do boom dessa semana. É um teste que a Abbott lançou nos Estados Unidos e que o governo americano já se comprometeu a comprar 150 milhões de testes, é um teste de antígeno. E quando ele dá positivo e o resultado é imediato, ele tem um alto valor preditivo do resultado positivo. E quando ele dá negativo, ele já não tem um valor preditivo tão bom. Aí deveria ser coletado a RT-PCR dessas pessoas negativas. Ou não, dependendo do programa de testagem, essa pessoa volta para fazer na próxima semana. E esse cartão onde é feita a reação, ele é vinculado a um aplicativo de celular que vai acumulando esses resultados. E isso é considerado hoje um caminho para a prevenção da COVID em termos populacionais. Outra questão recente, a reinfecção, a gente acompanhou. A gente sabe que em julho saiu o estudo genético da Fiocruz e a gente tem já mapeados as principais linhagens de SARS-CoV-2 do Brasil, que são esses clados aqui, A2, B1, B1.1, B2.1, B2.2 e B.6. E a gente sabe que aqui no Brasil tem predominado o B1.1, principalmente em pessoas que não viajaram para fora do país. As reinfecções, então, o RT-PCR não consegue detectar que o vírus é novo. A gente precisa sequenciar o vírus. Os outros coronavírus que a gente já estudou, principalmente o SARS, da SARS e da MERS, a gente sabe que a imunidade desvaneceu depois de um a três anos. No caso da COVID, a gente ainda não sabe quanto tempo a imunidade vai durar. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o caso de Hong Kong e um caso de Nevada. O paciente de Hong Kong foi um dos primeiros casos de reinfecção comprovada que teve muita mídia. Era um paciente do sexo masculino, ele teve COVID com RT positivo e depois ele voltou de uma viagem à Espanha e ele foi, então, testado no aeroporto e deu positivo, ele não tinha sintomas. Então, o pessoal pegou esse paciente, pegou as amostras que tinham guardadas e fizeram o sequenciamento do vírus para achar o tipo das duas infecções. E descobriram que o vírus da primeira infecção era um vírus que circulava em Hong Kong em março, abril, e o outro vírus da segunda infecção foi um vírus coletado, principalmente na Europa, em julho e agosto. Esse caso de nevada é um pouco mais preocupante porque o paciente teve a primeira infecção em abril comprovada com RT-PCR positiva, depois ele teve o segundo episódio em maio grave e que ele foi, inclusive, para o CTI. Então, a gente tem um caso que mostra, pelo menos, a possibilidade de uma reinfecção por um vírus diferente ser grave e num curto espaço de tempo e um paciente jovem, aparentemente, imunocompetente. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que aprender sobre a COVID. Outra coisa que tem ganhado muito holofote recentemente é a COVID prolongada, né? Tanto com RT-PCR positivo como sem. Então, a gente tem pacientes que não têm mais RT-PCR positivo, mas eles são chamados de long haulers depois da COVID. Eles têm vários sintomas e eles se queixam e que isso começou depois da alta da COVID e eles têm sintomas diversos, cefaleia, a perda do olfato prolongado, o cansaço prolongado e esses pacientes, às vezes, não se achou ainda se eles têm o vírus e onde estaria o vírus. E, recentemente, a gente tem um caso publicado no GUT de pacientes com infecção intestinal crônica pelo SARS-CoV-2 com as fezes positivas ao longo do tempo. Então, a gente sabe hoje que a gente vai ter que entender muito mais a COVID, passar da fase aguda e, ao longo do tempo, se o RT-PCR vai ser capaz de identificar esses pacientes ou não, se a gente vai precisar de outros exames. Então, essa é uma questão que ainda está bastante obscura para nós. Aqui eu fiz um resumo. A gente tem aqui, então, que o RT-PCR é melhor de cinco dias antes do sintoma até uma semana ou duas ou três semanas mais. Ele é altamente sensível e altamente específico. E a pesquisa de antígenos, que nós ainda vamos começar a ter experiência, ela tem uma sensibilidade baixa em relação ao RT-PCR, mas uma especificidade alta. Então, o positivo tem muito valor e o negativo a gente precisa acompanhar ou fazer RT-PCR. E o futuro da COVID, do laboratório em COVID, ele está trazendo inúmeras possibilidades. A gente que é patologista, quem está acompanhando as notícias, todos os dias tem novidade, tem um novo método, tem um novo sistema analítico, tem uma empresa lançando alguma ferramenta de diagnóstico, inclusive aqui no Brasil. Então, a gente tem o Einstein criando detecção da COVID por sequenciamento para exames de massa. O Fleury também desenvolveu teste diagnóstico por espectrometria de massa. A gente tem o RP-LAMP, que é um sequenciamento diferente da PCR e mais miniaturizado, mais portátil. Isso aqui é da Inglaterra. E a gente tem, a grande preocupação atual é a gripe. No hemisfério norte, a gente está se aproximando do inverno, onde a influenza vai circular. Então, tem várias companhias de diagnóstico procurando exames moleculares ou de antígeno rápidos, que sejam capazes de detectar influenza A e B e Sars-CoV-2 ao mesmo tempo, principalmente pensando na epidemia da influenza, colidindo com a da COVID, principalmente no hemisfério norte. E aí eu encerro com o Ariano Soassuna, que o otimista é um tolo, o pessimista é chato e a gente tem que buscar ser um realista esperançoso. por mais que esteja difícil nesse momento, mas eu acho que essa é a única atitude que a gente pode ter, que pode nos conduzir nesse caminho que nós vamos ter que atravessar da pandemia. Então, eu agradeço, estou à disposição para as perguntas e muito obrigada ao Kemerge. Foi um prazer falar para os colegas do Rio. Bom, muito bem. Excelente apresentação da doutora Luizane. Acho que as pessoas devem estar aí atutando em relação às coisas que ela colocou. Obrigado, Luizane. Vamos passar agora a palavra ao doutor Emery. Vamos lá, Emery. Microfone. Microfone. Emery, seu microfone está mudo. Ok. Ok? É que eu acabei desligando para não perturbar a tua ótima aula aí. Valeu. Adorei. Bem, deixa eu só diminuir a minha tela aqui. Está o carro? Ok. Bem, vamos passar. Isso aí. Parece até que o Guimarães Rosa devia ser parente do Sócrates e a gente não combinou, né? Só sei que nada sei. então não preciso nem falar exatamente quanto mais a gente vê sobre Covid menos a gente sabe. Parece que a gente combinou, né, Lu? Enfim, laboratório, nem sempre dois mais dois não é igual a quatro, né? Pode dar três, cinco, várias interferências acontecem. E nós temos uma frase sempre importante na nossa área que é a qualidade de um exame que começa na solicitação e termina com o que o médico irá fazer com aquele exame. Então, o pedido médico tem uma importância muito grande nesse processo. Em relação ao diagnóstico sorológico, antes de ontem eu fiz um levantamento, a Anvisa apresenta 373 registros de teste, seja de PCR, teste sorológico, e cujas validações, é um detalhe que nós vamos abordar depois, são de responsabilidade dos laboratórios ou de quem realiza esses testes. Isso é um fator complicante e depois nós vamos falar sobre isso. Principalmente, infelizmente, no nosso país é um fato. As metodologias sorológicas que a gente utiliza para a pesquisa de anticorpos é quimio-luminescência, eletroquimio-luminescência, Elisa, a imunocromatografia, que são os testes rápidos. Para a pesquisa de antígeno, a imunocromatografia, o teste rápido, a Lu, inclusive, já abordou, já citou, já está disponibilizado. Na pesquisa, quando, só para saber o que nós temos disponibilizado no mercado brasileiro, no mercado laboratorial, se a pesquisa é de IGA ou IgG, é Elisa. Se você é IgM ou IgG, a quimio-luminescência é o teste rápido. E se a pesquisa é de anticorpos totais, eletroquímio ou ir teste rápido. Nós estamos saindo de uma primeira geração para uma segunda geração de exames com uma qualidade de metodológicas, de produtos, de kits para diagnóstico. É só para citar isso. Quando nós pedimos um exame sorológico, e aqui eu gostaria de chamar a atenção de todos, alertar, isso é válido para, não é só para a COVID, é para qualquer pesquisa sorológica. perguntar, pesquisante corpo é o mesmo que pesquisante antígeno? Por que pesquisante de corpos em um segundo momento? Por que o kit é melhor do que o outro? Por que uma metodologia é melhor do que outra? Por que testar com outra metodologia, marca de reativo ou lote? E várias outras perguntas. Então, a solicitação de um exame sorológico, ele requer uma série de perguntas e de respostas. aqui nós não vamos obviamente ter tempo para abordar tudo isso. Da mesma maneira que a Lu ela colocou, procurou dar alguns aspectos novos, a minha intenção é exatamente mostrar alguns aspectos que normalmente não são abordados quando se fala em diagnóstico laboratorial, porque muitos não são, como a Luizane colocou muito bem, não são médicos patologistas clínicos. Eu quero mostrar uma coisa interessante para nós entendermos. A Lu já deu uma apresentação mostrando os antígenos virais. Lógico, o principal antígeno viral é um antígeno de espícula que é o antígeno S que tem ele, na verdade, nós vamos encontrar dois segmentos S1 e S2. O S1 é o mais utilizado, essa é a região representada pelo epítopo. O antígeno N do núcleo capsídeo tem sido utilizado nos testes, inclusive, rápidos para pesquisas de antígeno, antígeno de envelope e antígeno M de membrana. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte, por que nós estamos, eu vou mostrar uns dois ou três slides e permitam-me lembrar alguma coisa, essa é a intenção e vocês vão entender por que eu estou mostrando isso. Quando nós temos um antígeno, na verdade, ele não é todo estranho, é um ponto estranho, só estou lembrando, que é o epítopo, que nós antigamente chamávamos de determinante antígeno. Esse epítopo é exatamente esse epítopo que o anticorpo vai se ligar, que ele vai se unir, que ele vai abrir. E essa visão que nós estamos tendo aqui, obviamente, é num plano, mas essa visão tem que ser vista sob o aspecto tridimensional, sob o aspecto espacial. E por quê? Porque se nós considerarmos aqui o Y dos anticorpos, essas regiões de domínio, aqui na porção variável, nessa porção final, são essas, aqui está representada uma região de variável de domínio da cadeia leve, nós sabemos que o anticorpo tem duas cadeias pesadas e duas leves, então essa região de domínio que vai abraçar aqui no canto esquerdo embaixo, que vai abraçar tridimensionalmente esse epítopo. E essa região de domínio, ela é formada de 70 a 110 aminoácidos e nós temos na natureza 20 aminoácidos diferentes e uma verdadeira loteria esportiva deles vai permitir que usando os nossos linfócitos B, os nossos plasmócitos, produzam anticorpos com até um bilhão de especificidades diferentes. Então vejo que a capacidade nossa de reconhecer e de formar anticorpos contra diferentes antígenos é muito grande. Esse slide é muito importante, vamos nos fixar nessa parte aqui. Aqui é o epítopo e aí vem uma definição que quando a gente, que eu queria trazer e lembrar aos senhores, a todos, que é em relação a o que nós chamamos de afinidade do anticorpo. O que que acontece? Isso não é só para a COVID, volto a dizer, é válido para qualquer interpretação sorológica. Quando nós temos numa prima estimulação, numa primeira estimulação, nós temos os chamados anticorpos de baixa afinidade, ou seja, ele não abraça totalmente naquele aspecto tridimensional do epítopo, ele abraça em parte. Numa segunda estimulação, numa terceira estimulação, ele vai envolvendo, como é esse lado esquerdo aqui, totalmente, é a afinidade, a ligação desse anticorpo com o epítopo contínuo, ela é cada vez maior. Por que que eu estou dizendo isso? Porque esta ligação, essa afinidade, essa ligação entre antídio e anticorpo, ela não é covalente, ela não é forte, é uma ligação tênue. Aqui do lado direito, ela é representada por pontes, por grupamentos hidrofóbicos, força de Colombo, pontes de hidrogênio, força de Van der Waals, que nós não vamos aqui falar, mas que são forças fracas. Eu peço só a paciência que eu vou explicar por que que nós estamos falando isso. Então, os primeiros anticorpos, eles são de baixa afinidade. E nós devemos lembrar que esse vírus chegou agora. Então, todo mundo que está desenvolvendo anticorpos, está desenvolvendo anticorpos de primoestimulação, de primeira estimulação. Então, nós vamos observar isso exatamente quando nós realizarmos o teste sorológico, laboratorialmente. Por que que eu digo isso? Porque as metodologias laboratoriais, elas são, são do tipo heterogêneo, que é isso, elisa, químio, eletroquímio, e o próprio teste rápido, em sua maioria, apresentam etapas de lavagens. E essas etapas de lavagens, ela é um fator complicador para quando nós realizamos, efetivamos, realizamos essas metodologias. Por quê? Porque elas vão separar exatamente esse complexo formado. Então, quando nós entrarmos no gráfico aqui mais à frente, nós vamos começar a entender por que que a gente não consegue detectar anticorpos num primeiro momento. E muitos, e muitos não patologistas clínicos, ou não, 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 não ligados à nossa área, dizem, ah, não forma outro corpo mais tarde, apareceu o IgG na frente de IgM, e não é bem assim que isso acontece. Veja que aqui, numa primeira estimulação, nós temos uma menor afinidade que vai levar a falsos negativos, eu vou explicar, e numa resposta secundária, nós temos os corpos de segunda, terceira, quarta estimulação, onde a quantidade de falsos negativos já é bem menor, a quantidade de verdadeiros positivos, reativos, é muito maior. Antes de entrar no gráfico para nós trabalharmos com isso, eu quero lembrar, mostrar esse trabalho, está aqui embaixo, quem quiser depois entrar nele, já até 31 de maio, é o último que eu tenho aqui detectado, já foram, tinham sido detectadas 198 mutações em 7.700 amostras de Covid-19, sendo que essas mutações, ela em sua grande maioria, ela ocorreu no resto da molécula daquela proteína da spike, da espícula daquele S1. Alguns trabalhos já citam, inclusive, mutações ocorrendo exatamente no epítopo, mas que não conseguiram ainda, graças a Deus, alterar a ponto que os anticorpos envolvidos, produzidos pelos indivíduos, ou que as reações sorológicas realizadas em laboratório, que elas fossem alteradas ou que tivessem diminuído a sensibilidade e principalmente a especificidade da reação antiranticorpo. Então, essas mutações, elas ocorrem e é de se esperar mesmo, imagina um número, a quantidade, mutação em virologia é muito frequente e nesse universo, essa quantidade imensa de vírus que nós temos pelo mundo afora. Pode alterar o aspecto tridimensional? Pode, mas ainda não foi caracterizado a ponto de isso interferir não só no diagnóstico laboratorial, como também no processo de vacinação, que é outra coisa que nós podemos depois discutir. Nenhuma mutação alterou ainda a especificidade dos anticorpos envolvidos nas reações. E aí a gente entra nesse gráfico tradicional, que todo mundo já conhece, que toda live apresenta, e aí a gente escuta coisas do tipo, ah, não, começa a produzir aqui o anticorpo. Não, a partir do momento que o indivíduo entra em contato com o vírus, o COVID, os linfócitos já são estimulados. Acontece que os linfócitos B, com a participação de terrelpers, de linfócitos T, que nós vamos abordar isso no segundo momento, eles já começam a ser estimulados e eles levam em torno de cinco dias para eliminar, para jogar fora esses anticorpos. Então, nós vamos observar que esses anticorpos de primeira estimulação, eles levam cinco dias para os linfócitos começarem a liberar e, na verdade, como eu disse, são anticorpos de baixa afinidade. Então, a tendência é que nesse processo de automatizados ou não, até de testes rápidos, como tem etapas de lavagem, eles são dissociados e você não consegue detectar nesse período. Por isso, que você começa a detectar com oito dias, com indivíduos a si mesmo que produzam grande quantidade de anticorpos, porque, obviamente, alguns complexos, mesmo com anticorpos de baixa afinidade, ainda se mantêm complexados. Pois bem, então, o que vai acontecer? A partir do décimo dia, do décimo quinto dia, nós já temos linfócitos, porque quando o linfócito B, ele já começa a produzir anticorpos, um outro grupo do mesmo clone, teoria de seleção clonal, o mesmo grupo clonal de memória. E já, esse outro grupo de memória também está sendo estimulado exatamente por uma grande quantidade de vírus que esse indivíduo apresenta no seu organismo. Então, você já começa, num segundo, a partir do quinto dia, ter uma estimulação secundária. E aí, você começa a ter anticorpos melhores, de maior afinidade. E aí, vem os laboratórios e dizem, o ideal é nós obtermos amostras de 15 dias. Por que 15 dias? Porque são anticorpos já de segunda, de terceira estimulação. Então, são anticorpos com maior afinidade, onde esses processos de lavagem laboratorial das metodologias não interfiram tanto. É isso que eu acho que eu queria trazer para vocês, para mostrar que esse é um ângulo da patologia clínica que normalmente não é mostrado. Agora, então, o que nós vamos observar? Lógico que nós vamos ter a anticorpogênese, ela é individual. Então, indivíduos que produzem poucos, indivíduos anérgicos que não produzem anticorpogênese. Mas é uma quantidade muito pequena, muito pequena. A grande maioria produz, sim, anticorpos. O problema de ele detectar cedo ou detectar depois é em função exatamente do problema inicial das afinidades desses anticorpos. Então, é mais fácil. Agora, o indivíduo pode produzir pequena quantidade de IGA, essa curva roxa que é de GM, não está representada a IGA aqui, mas podemos representar o mesmo, fazendo praticamente a mesma curva. Pode produzir mais IGA, pode produzir mais IGM, mais IGG. Aí, quando vira e fala assim, ah, produziu IGG antes de IGM. E, mundologicamente, é impossível. Não existe produção de IGG sem antes um aumento de IGM. Se ela vai ser detectável, é outra coisa que nós podemos discutir depois. É isso que fica, é uma coisa que nos preocupa como patologista clínico. Há várias pessoas que não são da área, que não são envolvidas e, às vezes, com as peças. Não estou criticando ninguém, por favor. A gente está aprendendo a cada estudo, mas tem aspectos relacionados ao laboratório, como essas etapas de lavagem, que exatamente causam dúvidas em relação a isso. Quanto tempo isso vai durar? A gente não sabe. É como a doutora Luizane colocou muito bem. Ainda é uma coisa desconhecida para nós. Nós estamos ainda aguardando. Quanto tempo de produção de IgM? Qual é a quantidade de IgM? A partir de que momento a gente consegue ter uma IgM detectável? Porque a gente tem também IgM de reestimulação, com maior afinidade. Quanto tempo essa IgG perdura? Três meses? Isso é uma outra discussão que nós podemos dizer quando entrar depois. O que eu quero abordar é exatamente esse aspecto da afinidade como aspecto importante e metodológico que interfere nos resultados sonológicos. Quanto à sensibilidade e especificidade dos testes? Se nós tivermos tempos, eu tenho vários slides aqui para mostrar depois a vocês, porque essa especificidade, a sensibilidade e a especificidade dos testes, ela vai variar na dependência do tipo de anticorpo, seja IgM ou IgG, ou anticorpos totais. Vai depender da metodologia empregada, vai depender também de marca de lote de reativo, da qualidade disso. No momento da coleta, se você está colhendo aquela amostra com sete, oito dias, com quinze dias, com vinte dias, onde aí certamente você está colhendo anticorpos com maior afinidade, os cálculos dessas sensibilidades e especificidades, é importante o N de amostras, ok? Quem tiver interesse, está aqui um site disponibilizado por entidades médicas, inclusive a nossa Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que é o teste covid19.org, onde vocês podem encontrar exatamente esses dados de sensibilidade e de especificidade por testes que são empregados no Brasil. Em relação aos testes rápidos, eles foram os primeiros desenvolvidos, porque eles são os mais fáceis de confecção, de elaboração. e aí surgiu o problema da qualidade dos antígenos, porque aí surgiu o interesse da venda imensa de testes rápidos. E aí caiu num problema metodológico. Ah, eu posso confiar nos testes rápidos ou não posso confiar? Porque muitas indústrias começaram, como isso aqui é pesquisa de anticorpo, e na pesquisa de anticorpo, eu impregno nessas fitas de acetato de celulose, eu vou impregnar o antígeno. Então, só que para impregnar o antígeno, doutor, eu preciso isolar o antígeno. E é neste processo de isolamento do antígeno, principalmente aqui deste epítoco, é que as metodologias empregadas por muitos é de péssima atualidade. Então, aí o que vai acontecer? Na ânsia de vender, usando o processo de purificação inadequado, nós vamos observar que aquela união, aquele complexo de anticorpos, mesmo de anticorpos de boa afinidade, já de segunda a terceira estimulação, eles não conseguem ler, eles não conseguem entender tridimensionalmente. Por quê? Porque no processo de purificação, existe uma, pode desconfigurar o aspecto tridimensional do epítopo. Outro problema preocupante dos testes rápidos é a leitura visual, então ela é subjetiva, outro aspecto necessita de maior quantidade de anticorpos por uma visualização, eu posso achar que deu uma banda, outro pode não achar, isso pode, obviamente, vai interferir. E o problema das validações, que é o problema preocupante, nós já vamos falar nisso daí. Relação à pesquisa de antígeno, a doutora Luizane já colocou, tem um teste aprovado pelo FDA, que o CDC até recomenda a metodologia com sete dias após o início do sintoma, envolve normalmente o antígeno N, o swab de naso e naso faringe, saiu agora um trabalho do CDC orientando até a coleta apenas do naso faringe, rodando no naso apenas, achei interessante isso, e esse exame só que ele normalmente tem que ser realizado no laboratório, porque ele exige um aparelho do fabricante para a leitura, leva em torno de 15 minutos e espera-se uma sensibilidade menor do PCR. E aqui vem essa pergunta, pesquisar antígeno sob o aspecto laboratorial, ele é muito melhor do que pesquisar anticorpo, por uma razão, porque como eu estou pesquisando antígeno, eu tenho que usar o anticorpo conhecido, por eu usar o anticorpo conhecido, eu uso o anticorpo monoclonal, que é de altíssima afinidade. então vejam bem esse aspecto, então é um anticorpo, é um, é o fato de utilizar esse anticorpo monoclonal, é da maior importância, então pode lavar, que você praticamente, você não consegue separar o complexo, então tornando um teste de uma maior sensibilidade, ok? Então, aí vem o problema, o teste rápido, qual é a vantagem dele? permite locais distantes de 100 laboratórios de farmácia, imposto de gasolina, estacionamento e vários outros locais, tudo bem, mas qual é a importância, qual é o problema, é a validação, eles vão ser validados, todos os lotes vão ser validados, acabou, compra, é lote novo, vão ser validados, eles vão mandar para algum laboratório antes, um laboratório acreditado por uma dessas nossas sociedades brasileiras, eles vão levar para validar esse teste? Esse é o questionamento, lógico que tem muitos locais que trabalham de uma maneira séria, mas será que todos no Brasil afora vão trabalhar com esse tipo de preocupação de validar? Esse é um questionamento. As reações inespecíficas, elas, como isso é uma reação sorológica, elas podem acontecer, obviamente, e vão acontecer, primeiro com os coronavírus já cosmopolitas que nós temos aqui, ok? Comuns, e que até apresentam antígenos comuns ao coronavírus, ok? Outras infecções, dengue, zika, herpes, herpes, tem bar, citomegalo, tem trabalho já demonstrando, principalmente, eu chamo a atenção de dengue e zika, tá? Tem trabalho mostrando, e de citomegalo vírus também, mas dengue e zika mostrando reações cruzadas, vacinados para influência, pacientes autoimunes, fator reumatóide, pneumonia, com pneumonia bacteriana, pacientes neoplásicos, grávidas, recém-natos, pós-transfundidos, trabalhadores rurais, pet shop. Por que eu estou falando dessas patologias? Porque são pacientes que fazem anticorpos inespecíficos com muita facilidade, Então, esses pacientes, nós temos que tomar cuidado com eles, principalmente pelo Brasil afora, quem trabalha em área rural, porque o Brasil, ele é muito rural, e esses indivíduos ficam sendo sensibilizados por antígenos de outros animais, e o médico do interior não está atento a isso, que o cara é um, ele apresenta anticorpo inespecífico para um mundo de coisas, é um anticorpos que podem reagir para uma série de coisas. Quais são as vantagens para a pesquisa de anticorpos? Indica que o indivíduo teve contato. É a única coisa. O PCR da doutora Luizane é que diagnostica. Aqui é para dizer que fez contato, mas tudo bem. Obtenção de dados epidemiológicos, remédia-resposta moral dos indivíduos, detecta indivíduos assintomáticos, identifica grupo de risco, ajuda nos casos de PCR não reativo. Eu chamo atenção aqui, só vou redundar o que a doutora Luizane falou, que a principal causa de PCR, de falso negativo, é a coleta. Tem trabalhos mostrando que pode chegar a 25% de erros nessas falsas coletas. É suave, é suave grosso, é o suave que não chegou no naso faringe. e as pessoas vão fazer essa pesquisa de PCR sem alertar às vezes as pessoas que estão realizando aquilo. E às vezes as pessoas que estão realizando aquilo também não dão tanta importância. Identifica indivíduos, outra vantagem é que identifica indivíduos recuperados e doadores. se tiver oportunidade, me cobrem isso. É a soroterapia que os hemocentros estão utilizando. É um dado muito interessante em relação a essa soroterapia. é importante quantificar nas amostras a quantidade de anticorpos que possuem. Casos mais graves e nos casos mais graves se observam, todos sabem que a síntese de anticorpos é muito maior do que nos óleos ou assintomáticos. Não serve para diagnóstico, pouca utilidade na primeira semana de COVID. Agora a gente entende. Por quê? Por causa do problema da afinidade. Segunda semana, que qualidade de afinidade nós temos? Anticorpogênese na COVID ainda é desconhecida nos sintomáticos óleos e assintomáticos. A mesma coisa, exatamente o mesmo que a doutora Luizane afirmou. Lembrando que a IGA é mais inespecífica. É um detalhe que a gente pode falar depois. Papel protetor ainda desconhecido. Ainda a gente não sabe até o quanto de proteção a gente tem. Baixo valor preditivo na pesquisa de apenas um marcador e hoje a tendência é não utilizar mais pesquisa de GG, de GA ou de GM. A tendência maior é pesquisar anticorpos totais exatamente por esses problemas de afinidade no primeiro momento. Indivíduos podem apresentar sempre níveis indetectados ou serem, como eu disse, anérgicos. Então, é importante. Outro aspecto importante é a prevalência. Uma coisa somos nós dentro do Rio de Janeiro. Outra coisa somos nós dentro de uma cidade pequena dentro do estado do Rio de Janeiro, onde uma prevalência, por exemplo, de 5% de COVID, mesmo que você esteja utilizando um teste com 90% de sensibilidade e 95% de especificidade, o valor preditivo positivo dele é de 45%. A metodologia é ótima, mas a prevalência é pequena. Então, a probabilidade de falso resultado, doutor, é de 55%. Isso tem que ser levado em consideração. E nesses locais, a orientação é a testagem ortogonal, é você utilizar dois testes exatamente com metodologias diferentes. Outra coisa, já com algumas orientações, outra discussão em função do aspecto sorológico é o retorno ao convívio social, retorno ao trabalho. Várias condutas não existem padrão. As empresas variam nas suas condutas. Aqui tem vários. Hoje, inclusive, os critérios meramente clínicos, desprezando o aspecto laboratorial. Hoje, o CDC, a última recomendação, eu vou só citar essa aqui, é que após 10 dias do início da sintomatologia, independente de qualquer laboratório resultado laboratorial, independente se é positivo ou negativo para PCR ou para sorologia, o paciente estando com 24 horas assintomático, ele estaria liberado já para o trabalho para o convívio social. E aí, são os dados também da mesma maneira que a doutora Luizane colocou, os dados realizados, os testes realizados no Brasil. nós temos até do dia 21 de agosto, um total de 10, praticamente 11 milhões para um universo de mais de 200 milhões de brasileiros. E isso daí representa uma parcela ínfima de testes realizados nesse nosso país, onde o PCR contribui com 38% e os testes sorológicos, obviamente, por serem mais acessíveis, com 62%. E coincidentemente, não coincidentemente, mas aqui apresenta o mesmo dado que a doutora Luizane apresentou. Veja, em relação à taxa de positividade, a nossa taxa de positividade até 21 de agosto era de 32,6% em todo o Brasil. Enquanto que a doutora Luizane mostrou no slide dela isso, e aqui a mesma recomendação, que nós devemos atingir no máximo 5%. Então, doutor, nós estamos muito longe de uma realidade em relação ainda para a Covid. Está melhorando? Não tenha dúvida, mas tem que melhorar muito ainda. E, por final, mostrar que a ANS voltou a autorizar a realização, a bancar em termos para quem tem os planos de saúde, os testes sorológicos, mas na condição de, após oito dias de sintomas, sem PCR anterior. Então, aqueles indivíduos que não, que teve, após o oitavo dia, perdão, oitavo dia, oitavo dia, sem PCR, após o oitavo dia dos sintomas, perdão, e sem PCR anterior, que não tenha feito PCR. E ela só autorizou a IgG ou anticorpos totais. Não tem, não adianta pedir dosagem de GA ou de IgM, que não, os planos não vão autorizar. Não vão autorizar screening, não vão autorizar para uso, para retorno ao trabalho, não vão autorizar para screening pós-vacinal, que é o que vem aí pela frente, e também não vão autorizar para contactantes assintomáticos, principalmente para os familiares que estão tendo contato com seus parentes com COVID. muito obrigado, desculpe, o assunto é grande e a gente espera aí poder estar participando com vocês na discussão. Muito obrigado, foi um prazer estar com todos. Almada. Muito bem, pessoal, sim, já vi que estava fechado. Muito obrigado, Emery, pela sua brilhante apresentação e nós vamos passar agora para perguntas e respostas. Nós estamos um pouquinho avançados na hora, mas eu acredito que a doutora Célia vai nos permitir fazer esse abuso do tempo para a gente poder atender aos nossos colegas que assistiram e que tem alguns questionamentos a colocar. A primeira questão eu vou colocar para o doutor Emery, foi colocado pelo nosso colega Pedro Morales e ele diz que no caso de um paciente assintomático foi feito uma sorologia de GG e IgM dando não reativo e depois na mesma oportunidade ele não especifica muito bem mas acredito que seja no mesmo momento talvez na mesma colheita não sei um resultado de GG negativo de IgM negativo porém com IgG positivo de 3.0 com católico de 1.0 10 dias depois ele diz que houve uma repetição do teste por metodologias diferentes e que confirmaram os resultados anteriores e ele pergunta como interpretar esse exame então doutor Emery por favor o que você poderia nos falar a respeito Pedro 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 veja só repetiu o que eu penso nesse caso a leitura de um índice 3 não é na verdade uma leitura alta não é uma leitura alta isso representa isso veja só representa como se você tivesse tido uma leitura por exemplo de 300 para um católico de 100 então e o que eu imagino que essa IgG seja uma IgG inespecífica é o que me leva a crer e até porque a metodologia de pesquisa de anticorpos totais que foi realizada também ela deveria ter dado positiva e ela se manteve negativa e repara que só unicamente a IgG está mantendo positiva agora nós não temos aqui eu não tenho aqui em que momento isso aí foi colhido quantos dias após teria disponibilidade da gente ter feito também pesquisar IgM num outro momento veja só a IgM quando foi realizada deu negativa tudo bem você disse que foi repetida eu não sei quanto tempo depois ela foi repetida então veja só ou seja o que eu estou entendendo é que a IgA a IgG perdão a IgM e os anticorpos totais estão dando negativo só a IgG mesmo nessas duas nessas duas metodologias que foram já que ele foi repetido em outra metodologia deu leitura de três leitura de três não é uma leitura tão significativa que a gente tem que pesquisar exatamente se esse paciente se ele não está fazendo anticorpos IgG que reage cruzadamente é a minha ainda mais que esse paciente ele é assintomático ok então tudo para mim isso aí é provavelmente uma IgG inespecível muito bem vamos então aqui para segundo questionamento esse vai pela nossa colega Ingrid Moss para a doutora Luizane ela pergunta se em crianças se elas crianças transmitem menos por ter menor carga viral se isso é fato primeiro eu vi algumas perguntas aqui e eu fiquei com dó de não responder todas então você pode me mandar por e-mail que eu me comprometo a responder todas acho que o Emily também e a outra questão é a seguinte em crianças fazer RT-PCR é um pouco limitante porque o fato de inserir o suave na nasofaringe de criança em geral se evita então só se faz geralmente quando a criança está com sintomas e às vezes quando ela é só contactante não é feita essa pesquisa os estudos que tem epidemiológicos eles mostram o seguinte muito claramente à medida que a idade aumenta a sintomatologia e a gravidade da covid aumentam então a mortalidade é maior à medida que aumenta a idade à medida que aumenta a obesidade do sexo masculino então a gente sabe que as crianças provavelmente se infectam transmitem mas elas têm poucos sintomas e a mortalidade de crianças acho que pelo menos isso é baixa algumas poucas crianças vão ter aquela síndrome multi-inflamatória sistêmica tipo Kavazak que pode ser grave e a gente tem relatos epidemiológicos interessantíssimos por exemplo nos Estados Unidos teve um acampamento de verão negacionista com 300 crianças 80 tiveram a infecção então criança pega criança transmite felizmente tem pouco sintoma e pouca gravidade mas elas estão elas fazem parte desse desse pool de vírus aí que a gente vai ter que encarar ok vamos em frente então temos aqui para Luizane mais uma questão da nossa colega Juliana Leitão ela pergunta o seguinte um paciente que retornou de viagem deve manter quarentena por 14 dias e se no décimo dia eventualmente essa pessoa testar positivo por um suave se pode se liberar da quarentena olha essa pergunta é muito interessante depende de onde ele veio para onde ele está indo por exemplo ele veio de um lugar que a transmissão é baixa e vai chegar no Rio ou em São Paulo ou em Belo Horizonte atualmente onde o vírus está circulando e está todo mundo na praia é difícil a gente exigir uma quarentena de uma pessoa que está num lugar que não tem lockdown mas assim eu acho que é recomendável por exemplo no começo da pandemia eu voltei da Argentina lá não tinha circulação do vírus eu cumpri 14 dias de quarentena eu acho que é sei lá cada um fazendo a sua pequena parte às vezes a gente consegue mudar a história dessa pandemia né agora quem tem um RT-PCR positivo ele vai ter que fazer o isolamento aí já não é nem quarentena né é isolamento mesmo por aqueles critérios que o Emery indicou 10 dias desde o início do sintoma ou desde o exame e se ele tiver sintoma até um dia ou dois ou três depende do médico sem febre né então assim o que está acontecendo mais hoje em dia é a exigência da RT-PCR para viajar então nós temos recebido de várias companhias aéreas e de países a exigência de que a pessoa que vai viajar tenha um RT-PCR de até 72 horas antes do horário da viagem do dia e horário da viagem então isso tem acontecido bastante nos laboratórios esse teste pré-viagem para o exterior Obrigado Luizane mais um questionamento agora para o Emery o que você poderia nos apresentar a respeito de imunidade celular você teria alguma coisa aí a falar sobre isso? Eu tenho sim se até me permite eu vou eu tenho um eu gostaria de de mostrar um bem dá para falar tem um slide até sobre isso é esse é um outro aspecto muito interessante primeiro é vem logo a pergunta de quem acompanha os casos de covid qual é a principal dosagem hoje para se avaliar hoje a principal dosagem é interferon gamma então a dosagem esse é o parâmetro mais importante que eles têm utilizado para ver a resposta celular agora interessante quando a gente lê os trabalhos essa pergunta é ótima os trabalhos falam assim as coisas são colocadas como a imunidade celular de uma forma separada da imunidade humoral quando na verdade não existe isso a produção do anticorpo e principalmente porque os antígenos do covid-19 são antígenos proteicos sendo antígenos proteicos é uma característica desses antígenos para a estimulação para a anticorpogênese para a síntese de anticorpos é necessitarem da participação do T-Help do CD4 então é importante então veja só a imunidade na produção de anticorpos mesmo nas vacinas a gente tem que entender como as vacinas estão utilizando também antígenos proteicos essas vacinas é fundamental a participação do T4 que é ele que apresenta lógico não é um processo não é complicado mas não é um processo direto simples tem umas etapas mas é fundamental a participação do CD4 apresentando o linfócito B para a produção dos anticorpos então primeiro a primeira coisa ah o indivíduo tem anticorpo mas não tem resposta isso que é interessante celular teve sim doutor se ele produziu anticorpo e foi contra a proteína ele teve resposta teve participação de linfócito T4 de CD4 de T helper entendeu então esse é o primeiro detalhe segundo detalhe o papel do T citotóxico o T citotóxico ele usa no sentido de destruir células infectadas então ele não tem ele não tem um papel protetor ele tem um papel que nós podemos dizer curativo ou seja ele tem um papel de destruir essas células o papel verdadeiramente protetor são dos anticorpos no sentido de proteção para que os antígenos virais não infectem as células das hospedeiras onde apresentam exatamente seus receptores esse é o papel agora esses anticorpos para serem formados precisam da imunidade celular também então é a gente poder separar e entender que na verdade é um processo em conjunto alguns trabalhos doutor Armada só para completar e atribuem principalmente foram feitos na Inglaterra mostrando que indivíduos que produziram produziam muito poucos anticorpos ou indivíduos anérgicos eu não sei se eram efetivamente anérgicos e aí vem o problema nesses trabalhos o problema da afinidade por isso esse aspecto da afinidade é muito importante porque falar não produziu anticorpos peraí ou produziu pequena quantidade ou qual o momento foi naquele momento que estava trabalhando detectando ainda com anticorpos de baixa afinidade não conseguiu detectar metodologicamente mas enfim aí atribuem a eles a esses indivíduos não eles se curaram em função da participação da resposta celular tudo bem a resposta celular por parte de citotóxico ela tem é uma resposta importante sim entendeu tem um papel importante nesses casos com certeza mas na destruição de células infectadas ok completar aqui o que o Emery está colocando sobre a imunidade celular ela está sendo muito estudada assim a questão que dificulta para a gente na rotina do laboratório é a maioria dos laboratórios não tem a citometria de fluxo necessária para fazer o mapeamento dessas células imunes então a gente hoje vê uns trabalhos maravilhosos de imunidade celular mas tem dificuldade de transmitir de transpor isso para o laboratório de rotina então eu não sei se isso vai evoluir se o custo disso vai cair mas a gente hoje não tem no laboratório de rotina muitas ferramentas para estudar imunidade celular você lembrou muito bem Lu exatamente isso é fundamental concordo plenamente e além disso também metodologias mais desenvolvidas para ver a eficiência da produção da eficácia não só de ter helper de ter o CD8 o citotóxico é importante também é exatamente medir uma série de outras citocinas que são liberadas para mostrar a participação ativa dessas células e outro aspecto importante você me fez me lembrar é a resposta essa é a resposta adaptativa e tem a resposta inata o papel da resposta inata ela funciona também não é de um grau tão eficiente são as células seriam as células seriam macrófagos seriam células dendríticas seriam também as 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 natural killer essas células tem um papel eficaz também na defesa ok que também ainda não são medidas amada o microfone ok ok melhor você deixar teu microfone aberto eu queria comentar uma pergunta que eu vi aqui sobre testagem se ainda dá tempo de fazer testagem populacional você viu essa pergunta Mônica eu acho é é o seguinte Mônica é estarrecedor para a gente que é patologista clínico ver o que está sendo feito de testagem no Brasil é uma coisa que eu tenho 30 anos de patologia clínica eu nunca imaginei ver uma situação tão deplorável como a gente está vivendo a gente tem uma limitação financeira importante e é até certo ponto compreensível mas o que acontece é o seguinte países com muito menos recursos do que o Brasil fazem e fizeram testagem muito mais ampla da população o que acontece com a testagem ampla ela sozinha não resolve ela precisa do que eles chamam de TTT testar track e isolar a pessoa que está infectada antes dela transmitir para outras então eu tenho que achar pelo menos cinco contactantes mais íntimos de um que está positivo testar esses cinco isolar esses cinco se algum desses cinco está positivo eu vou em mais cinco e o Brasil poderia ter feito isso o Brasil tem agentes de saúde o Brasil tem uma 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 abrangência do SUS muito boa então assim na verdade a gente vê que realmente faltou reunir uma série de conhecimentos não só dos epidemiologistas mas também do pessoal de laboratório dos sanitaristas dos economistas e tentar fazer esse desenho para testagem populacional no Brasil a gente está sempre olhando no retrovisor fazendo inquérito sorológico e vendo quem já teve o covid e quem vai ter não está sendo pesquisado né hoje com os antígenos a gente poderia fazer desenhos muito inteligentes testando com antígeno isso tem resultado em meia hora aí você já sabe quem daquele grupo está positivo esse grupo já vai para o isolamento e para a busca de contato e para o isolamento dos contatos e aí fica um grupo que não deu positivo no antígeno dependendo do recurso pode ir para o PCR também para buscar contato e isolar contato e etc então é uma é uma rede que vai se formando que vai se ampliando e que vai diminuindo a infecção que vai permitindo a volta da economia que é o que todo mundo quer tem um estudo de um economista americano que ficou famoso eu não sei de cor mas eu tenho em que ele mostra que o melhor investimento que o país poderia fazer é na testagem fica mais barato do que CTI do que tudo que está sendo gasto com o paciente que adoeceu então na verdade é um problema brasileiro difícil de entender mas é sim é possível fazer desenhos de testagem muito eficientes a gente tem um problema das favelas das comunidades da questão do isolamento mas vários países pegaram hotéis que estavam vazios e colocaram essas pessoas para ficar isoladas juntas tipo em hospital de campanha então acho que faltou um pouco talvez de vontade de criatividade mas é possível fazer melhor sim eu tenho convicção disso e tem vários países que fizeram melhor que a gente obrigado eu acho que nós por sermos um país que a gente diz que nós somos tão criativos mas eu acho que nesse momento a gente escorregou um pouquinho poderíamos ter sido melhores temos mais temos mais questões diga posso fazer até uma pergunta para a Lu a opinião dela a gente ela tem visto a gente tem visto esses trabalhos de utilização dos pools para PCR o que que qual a tua impressão em relação a isso Zane é olha Emery os pools são possíveis eles não economizam tanto quando a prevalência é grande você sabe disso porque isso é uma estratégia usada em banco de sangue e não é de hoje né os NAT em pool então assim a gente perdeu talvez também o timing de fazer pool em regiões de baixa prevalência né mas é um recurso eu acho que tem vários recursos que estão disponíveis estão na mesa e podem ser avaliados né inclusive a rede privada tem a maior capacidade de testagem do Brasil tinha que ter sido feito ó gente eu pensando sempre no Churchill na segunda guerra mundial tinha que ter sido feito uma coisa nacional um esforço nacional um esforço nacional de unir realmente toda a nossa capacidade de teste e ser colocada onde fosse necessário e não só para quem está pagando né mas então eu acho que são várias e várias possibilidades que foram desperdiçadas e que realmente é uma pena a gente fica realmente muito um dia vai ser escrito esse livro e não vai ser bonito mas a gente perde muitas oportunidades Almada eu respondendo eu dei uma olhada agora rápida até para de repente até perguntas que você possa fazer eu vi várias várias perguntas falando sobre um aspecto interessante que está acontecendo a gente já imaginava isso é sobre o índice sobre os índices dos resultados que têm sido liberados pelos laboratórios porque é interessante isso as pessoas falam entre si ah eu tive um índice aquilo não é não é miligrama não é nada aquilo é um índice índice é um valor é obtido por cálculo só para quem não é da área lembrar que esse índice eu até falei na minha explicação esse índice ele é obtido entre a leitura da amostra sobre o catóf o catóf ele é calculado através de uso de soros os controles positivos ou negativos mais um valor tem uma fórmula de cálculo aqui que não convém aqui a gente entrar para determinar o catóf ou seja acima daquilo é positivo depende também da metodologia porque tem metodologia que abaixo é positivo olha como não é tão simples assim mas o que nós estamos tendo aí na grande maioria são os índices e os índices são usados na metodologia de quimiluminescência de eletroquimiluminescência pois bem o que acontece eu vi uma pergunta falando assim olha não sei se uma parente uma amiga deu um índice de 10 ou de 15 está imune quer dizer sobre aspecto quantitativo ok então isso daí a gente não tem como dizer se uma pessoa que deu o que eu quero dizer é o seguinte uma pessoa que tem um índice de 5 é como se ele tivesse dado uma leitura de 500 para um catóf de 100 uma pessoa que deu um índice de 20 vai ter uma leitura muito maior está ok muito maior que seria então 200 é sobre não 200 2 mil até me corrija agora numericamente é uma leitura maior dividida pelo valor fugiu a matemática aqui vai ter uma leitura maior sobre o catóf lógico que quanto maior é o índice maior é a quantidade de anticorpos agora poder dizer que uma pessoa que tem um índice de 10 e comparado com uma pessoa que tem um índice de 20 esse índice da pessoa de 20 ele é mais ele é protetor isso a gente não tem condição de afirmar só para fechar teve um caso agora teve um caso de uma mãe de uma amiga que teve ela tem 86 anos pegou covid fez um índice de 36 e ela fez sintomatologia e saiu da covid muito bem isso na verdade também só complementando o Emer é uma aposta da indústria para a questão da vacina para ver se no futuro a gente vai ter índices relacionados com a imunidade e com a resposta vacinal então já desenvolveram algumas sorologias semi-quantitativas e quantitativas nesse momento como o Emer falou ainda não é uma coisa muito prática mas no ambiente de vacina ou pós-vacinação pode vir a ser então a indústria está andando um pouco na frente obrigado doutora Célia com muita gentileza nos cedeu meia hora a mais do nosso tempo nós já estamos aqui às 8h31 para ser mais exato eu acho que a gente poderia não sei doutora Célia nos dizer se essas temos aqui muitas perguntas temos na realidade foram 43 questões nós conseguimos responder talvez umas 6 ou 7 se a gente poderia responder isso por e-mail se vocês tem o e-mail é por e-mail ou pelo site é o meu também é e agora teria mais uma questão que eu gostaria de colocar só para a gente encerrar se é possível seria ao Emery se a Célia nos permitir com certeza tá bom mais então dois minutinhos eu acho que eu peguei aqui que é uma questão de falso positivo e de eu acho que esse é um ponto que pega muito para os nossos colegas que o sujeito tá sempre naquela dúvida ah foi erro de laboratório não foi erro de laboratório o que que é isso então se o Emery pudesse assim de uma forma bastante resumida dar novamente um toque nessa questão do que que é falso positivo falso negativo como é que isso funciona eu acho que seria legal para a gente encerrar assim eu dei aquele site até do teste covid19.org que é um site onde a gente vai verificar a sensibilidade e exatamente nas sensibilidades dos testes isso é um dado meramente estatístico obviamente que se eu tenho uma sensibilidade digamos de 80% tá pra um determinado teste então eu tenho 80% de probabilidade de verdadeiros positivos tá de verdadeiros reativos e 20% de falsos negativos de falsos negativos então é isso ou seja então em 100 testes realizados eu 100 testes 100 amostras positivas aquele teste agora eu estou considerando 100 amostras positivas aquele teste ele tem a possibilidade de detectar 80 amostras e 20% serem falsos falsos negativos tá e o inverso exatamente pra outra situação ressaltando que isso é inerente ao teste é isso daí exatamente como eu falei tem que ver pra cada as sensibilidades tá essas sensibilidades dos testes ela vai variar em função do anticorpo pesquisado ou da metodologia de pesquisa de anticorpos totais tá e da metodologia e do tempo do momento da coleta tá como nós abordamos por isso que aquele aspecto da afinidade torna-se crítico quando nós analisamos o comportamento a anticorpogênese versus versus a detecção de um corpo porque o momento da coleta é crucial você está trabalhando com anticorpos num momento de baixa afinidade tá ele vai falsear um resultado ele vai dar um falso negativo se você está trabalhando num momento de 15 20 dias depois então você já está trabalhando com anticorpos de melhor afinidade essa metodologicamente dentro do laboratório na bancada do laboratório nós estamos utilizando metodologias utilizando metodologias sorológicas que tem lavagens e exatamente então por isso que o momento é importante dessa coleta também interfere nessa sensibilidade ok pessoal então quero agradecer a todos agradecer aos nossos colegas que se inscreveram e disponibilizaram uma hora e meia do seu tempo de noite para nos ouvir muito obrigado a todos acho que a gente vai poder fazer as respostas às questões que não pudemos atender aqui a gente faria isso então por e-mail ou pelo site vamos ver qual seria o melhor caminho e eu passo então a palavra à doutora Célia para ela encerrar o evento muito obrigado obrigada obrigada Roberto muito obrigada Luzane doutor Eduardo adorei aprendi muito e a organização do evento feita pelo Roberto Almada e todos os colegas que nos prestigiaram muito obrigada eu só tenho gratidão a todos os palestrantes ao nosso coordenador porque é um tema que realmente desperta muitas dúvidas para nós que estamos do lado de cá clinicando e aos que ainda tem qualquer dúvida por favor assistam novamente trechos desse nosso evento que vai ficar disponível no nosso site qualquer dúvida maior tem um e-mail da CECAT as respostas poderão ser enviadas eu agradeço os colegas que quiserem ter acesso às nossas mídias sociais nós estamos sempre divulgando os eventos do CREMER muito obrigada pela atenção Roberto Luzane Eduardo uma ótima noite uma ótima noite para todos que nos assistiram obrigada tchau tchau Obrigado.